Partiu mais uma trilha aqui, em Chapada Diamantina, saindo agora do Camping Mucuge. Camping muito top aí, que a gente vai mostrar depois um pouco do lugar. É pra lá, gatinha? É pra cá. A Ká já visitou essa cachoeira aqui, né amor? Vamos ver se eu lembro o caminho. É, eu tô com o Icky Lock aqui, qualquer coisa. Eu baixei o Icky Lock offline. A arquitetura aqui de Mucuge é muito bonitinha, né? As casinhas todas pintadinhas, as pracinhas, igreja. Típico de cidadezinha do interior. É uma gracinha, uma delicinha aqui, né? Muito bom, a gente vai sentir muita falta daqui. A cada semana libera um dia ou dois, no máximo, com o tempo assim que tá como hoje, pra gente poder fazer um passeio. Vamos aproveitar, né? O morador daqui já disse que nenhum dia vai amanhecer ensolarado. Vai sempre amanhecer nubladinho e só vai ficar ensolarado durante o dia. E parece que é isso mesmo, né? É, tá parecendo. A trilha aqui é bem tranquila, né amor? Você falou que anda um pouquinho só no asfalto, né? É. Vai guiando a gente aí. Hoje a gente vai conhecer a cachoeira do Tiportinho. Fica bem pertinho aqui do camping. Se não me engano, dá mais ou menos uns 3 quilômetros de trilha. Pelo que eu tava conversando com a minha guia aqui, a parte mais difícil da trilha é essa que a gente tá. Porque a gente tá no meio da rodovia, né? Então a gente tá vindo na contramão pra ter visão do carro que tá vindo pra gente desviar. Se a gente tá de costas, não fica difícil aí, tem que ser só pela audição, né? Aí, ó. Tô ouvindo, ó. Se eu tivesse do lado de lá, eu já tinha que... Ficar de lado. Dá um gelo. Mesmo quando os carros é de lado, dá um... E eu... Assusta, né? Em cima. É, então. Então, vamos na contramão aqui pra gente ter visão, né? Então a parte mais difícil da trilha é essa daqui, que é a mais arriscada. A Lula não pôde vir nesse daqui, que a gente chegou a confirmar com o pessoal aqui da Chapada se ela poderia fazer essa trilha do Tiburtino. Como a Cachoeira do Tiburtino faz parte do parque municipal, então não é permitido pet. Chadinha, ela tava toda bonitinha, né, amor? Tava arrumadinha já com a coleirinha. A gente já tinha preparado ela pra vir. É, porque a gente deduziu que ia dar pra vir, né? É. Daqui no chão, tem uma marquinha de uns traçadinhos, ó. Que é justamente pra indicar a entrada da cachoeira. Olha, tem um riozinho ali, um córrego. E aqui é a entrada da trilha. Cara, como o visual daqui é incrível, né, amor? É. Todas as trilhas são lindas, cara, lindas. Como eu vim aqui ontem com o pessoal lá do Camping Mucuge, eu gravei o caminho. Mas fica a dica aí, a gente usa um aplicativo que chama Wikiloc. E é possível baixar, a gente baixou o mapa inteiro da Bahia, porque assim a gente não precisa de internet pra usar. Então, se a gente estiver numa trilha, se perder, alguma coisa assim, a gente tem o mapa offline baixado. A gente chegou nessa parte aqui da trilha, que tem uma trilha aqui que é bem demarcada. Normalmente a gente seguiria ela por estar mais demarcada. Mas essa é a trilha que leva pro Museu do Garimpo. E a trilha que leva pra Cachoeira do Tiburtino é essa daqui. Então a gente vai seguir por aqui. Segundo a guia, essa aqui é uma das partes mais bonitas da trilha, hein? É uma das partes mais bonitas e já é mais ou menos metade do caminho. Metade do caminho? Sim. Então é curtinha a trilha. Boa! 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 É bonito, cara. Nossa, bonito demais, demais. Obrigado pelo passeio. Tá na dúvida? Tô. Não é por aqui, né? Acho que tá por ali. Tô confiando na minha guia. Mas se a minha guia se perder, lembra que tem um aplicativo. Achou. Ah, tem até uma setinha no chão mesmo. A parte massa dessas trilhas aqui é que vai beirando o rio, ó. Aqui eu tô vendo que tem um acesso pra poder curtir aquela parte do rio ali. Como a gente tá com o tempo um pouquinho mais curto, e lá a Cachoeira do Tiburtino, a nossa guia disse que a partir de um horário bem cedo aí, já começa a fazer sombra. Correto, guia? Correto. E olha onde a gente chegou. Ai, que bacana. Que que é isso? Essa daqui era uma casinha de garimpeiro. Casa de garimpeiro? Casa de garimpeiro. Você já viu lá? Eu já. Posso ver lá? Pode, só cuidado de entrar lá que tem bicho, né? Não entra muito. Legal, né? Tá, bora, meu. Acho que é muito escuro, não vai dar pra ver, ó. Ah, dá pra enxergar assim, ó. Olha que massa. E por que a casa do garimpeiro, Marco? Porque essa parte aqui era uma parte de exploração na época do garimpo, então pra ficar mais perto eles construíam as casinhas aqui. Tanto é que se você perguntar pras pessoas sobre essa época do garimpo, eles não vão lembrar como uma época difícil ou uma época ruim, porque a época do garimpo foi uma época de muita fartura. Os garimpeiros, quando eles achavam diamantes pequenos, eles nem pegavam, porque eles achavam muitos diamantes grandes. E naquela época não tinha aquele medo do roubo, porque era tanto diamante, tinha diamante pra todo mundo, então não existia esse medo de roubo, não existia nenhum tipo de preocupação. E aí eles faziam essas casinhas pra ficar mais próximo da área de exploração. Que da hora! A gente podia achar uns diamantes aí, né? Podia. Essa é uma casinha simples, mas parece que existem casas que tinham até divisórias de cômodos, tipo a cozinha, alguma coisa assim. Mas essa é uma casinha mais simples. É uma casinha dos Flintstones, ó. É, ontem quando a gente veio aqui eu vim prestando bastante atenção nas histórias, né? Inclusive tem umas que ainda existem, né? Os netos de garimpeiros, e como tem essas casinhas assim, algumas famílias de garimpeiros, eles se juntavam em algum final de semana e vim aqui pra essa casinha pra curtir. Um rolê na casinha de garimpeiros. Já parece que tem até uns muros construídos, né? Ó! Mas é porque aqui tem outra casinha. Nossa, mas essa aqui já tinha cômodo mesmo, essa é aquela que você comentou. Essa ela é mais, parece ser mais dividida, né? Mas essa aqui já não dá pra gente acessar lá, já tá bem fechado o mato. Mas é bem legal, né? Aqui é a parte das pedras. Vai descer ou vai pra lá? Vai descer. Vai descer? Viu? Vai pra lá, vai descer. Cuidado que aqui tem pedra solta. E você sabia que o rio Mucujê tá passando aqui embaixo? Por baixo das pedras? Igual a cachoeira lá do buracão? Em algum momento ele entrou por baixo das pedras e ficou submerso. Em algum momento lá na frente ele vai aparecer de novo. Que doideira! Mas o rio tá passando aqui embaixo. Será que em época de muita cheia, como tava buracão esses tempos, a água aparece por aqui? Na verdade isso aqui é como se fosse um funil. Então é mais água da chuva que fica concentrado, mas não que o rio sobe, entendeu? É, aqui tem bastante pedra solta mesmo. Tem. Aqui é um dos pontos que é possível se perder. Porque pode ser que você vá reto, mas na verdade a trilha é subindo ali. Ah, tá. É, eu iria ir pro meio das pedras. Eu ia afundando, tô ouvindo a água, ia seguir o barulho da água. Essas pedras aqui são bastante escorrelhadinhas. E olha que bacana. A água passou muito forte aqui, ó. Olha todas essas águas aqui, ó. Todos os galhos jogados em cima dessa árvore seco, ó. Com a marca de correnteza puxando pra lá. Olha ali na frente, ó. Nossa, a água subiu pra caramba aqui então nesses dias de chuva muito forte. Olha aqui, ó. Marca que jorrou aqui. Empurrou tudo e ficou tudo parado. Olha os galhos, ó. Tudo jogado pra cá, ó. Nossa, e olha a altura que a gente tá. Nossa. É que o rio Mukuge aparece de novo. E do nada, ó. A partir dessas pedras aqui, ó. Que aqui é onde a gente tava. Onde eu acabei de mostrar a correnteza do rio com as coisas marcadas. Do nada. E pode ver que já tá sombra, né? É que agora tá sombra também por causa do sol. Ele tá aqui. Mas ele já começa a fazer uma sombra aqui, ó. O canto ali já não tá pegando mais sol, não. Chubo, chegando, Guia? Quase. Quase. Quase? Ai, que massa. Nossa, que bonito, mano. Você lembra por onde é? Por aqui? Eu vou ver. Por aí tá bem alto, hein? É uma descida emocionante. É uma descida emocionante? É, é por aqui mesmo. Em cima da cachoeira. Aí a gente pode voltar. Mas dá pra descer por aqui? Sim. Vamos lá. E aí Aqui tem uma parte bem tranquila Mas ali que é a cachoeira do Tiburtino Vamos curtir um pouco dos dois Vamos primeiro no sol, né? É indicado pra vir com criança até Que hoje tá bem cheio, né? Então hoje acaba ficando um pouco mais Mais forte, a água e tudo mais Acaba ficando um pouco mais perigoso Mas geralmente fica uma piscininha, né? Isso, a gente tá indo ficar de chuva, né? Por isso que ela tá assim Mas ela é indicada pra criança Porque ela fica bem rasinha, bem caliente Então hoje, a gente tá indo ficar de chuva Can we leave this town tonight To the Pacifica shoreline And I'll go anywhere No matter where we go Follow me to the unknown Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal